Foi hilário esse lance do X-Men, né? Todo mundo me pergunta como chegou, como veio, se é verdade, se não é bom. Sim, é verdade. Eu fiz alguns testes, fiz por vídeo, né? Videotape, porque eu estava gravando a Rock Story e eu não podia sair daqui, não ia até lá. Viu através da internet, através dos meus trabalhos pela internet, de possibilidade de internet, eu vi através do empresário. E ele que passou pra mim, que tinha essa possibilidade, que eles vieram contatar pra fazer esse teste. E aí fui fazendo vários videotapes e mandando, enviando, e recebendo sempre um retorno positivo de que eu ia pra uma outra fase, até que chegou num momento que eles optaram por um outro ator, que é o Henry Zaga, que é um grande ator, que fez alguma série já na Netflix, enfim, acabou de fazer Third Division's Why. Esse é o meu amigo Brad. Oi! Oi, como você está? Então, é isso. Aconteceu de caminhar, de chegar perto. Mas é louco, porque é um sonho meu, assim. É um sonho não, é um objetivo meu. Mas ele, pra mim, estava mais distante, porque eu tenho mais coisas a conquistar no Brasil ainda, enquanto carreira. Então, era algo mais distante. Mas chegou, pra mim, hoje, eu entendo que foi só uma amostra de que o meu objetivo tem fundamento. É isso. Pode ser esse caminho também. Então, fiquei muito feliz. Eu sou um nerd também. Eu leio HQ desde garoto. Sempre assisti a X-Men, sempre li a X-Men. Então, foi um privilégio, assim. Eu levo como uma experiência divertida e esperançosa. E é isso. O filme vai estrear, assistam. Novos Montantes é incrível. Você já está passando um pouco. Fique um pouco. Fique um pouco.